Boa tarde a todos e a todas, nosso presidente, deputado Teodorico Ferraço, nosso representante de Guarapari, deputado Edson Magalhães, que esteve hoje em Minas, na audiência lá, estará lá em Brasília na audiência. E hoje nós fizemos aqui a audiência, deputado Zé Esmeralda, com a Samarco, ouvindo os trabalhadores da Samarco, que aqui estiveram hoje, que estão lutando por seus empregos. Mas nós, enquanto parlamentares, deputado, eu, presidente da Comissão de Meio Ambiente, nós não podemos deixar de registrar aqui que, além dos empregos, que nós todos devemos lutar, ainda mais um momento difícil desse, da nossa economia, onde está uma recessão generalizada, nós devemos também mostrar à sociedade que, em seis meses do desastre de Mariana, ainda falta muito o que fazer para a recuperação da Bacia do Rio Doce. Diversas comunidades que estão ao longo da Bacia do Rio Doce não foram atendidas, diversas reivindicações não foram solucionadas, não se começou a dragagem das barragens ao longo do Rio Doce, onde está depositada a lama, que são os rejeitos de Mariana. E nós estamos na Semana do Meio Ambiente, deputada Janete de Sá. Nós estamos na Semana do Meio Ambiente. Dia 3 de julho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E nós precisamos pegar essa semana como base, como um tema principal, para estar discutindo, estar mostrando à sociedade que ainda precisa muito, que tem muito a ser feito pela empresa Samarco, visto que as multas não foram pagas. O deputado Euclério Sampaio tem lá 20 bilhões do acordo, mas ainda não foi alocado um recurso para realmente sanar o anseio das comunidades ribeirinhas, que é a recuperação da Bacia do Rio Doce. Foi fornecido água para a Colatina, mas já parou, já suspendeu. Tem muita coisa que ainda pode ser feita pela empresa. Pode falar, deputado Euclério. Você tem razão. Então, os 20 bilhões estão só no papel? Só no papel. Precisa sair do papel para vir realmente para a recuperação da Bacia do Rio Doce e para melhorar ali a vida de todas as pessoas que foram atingidas. Está sendo pago ali o tiquetezinho para os pescadores, mas tem pescador que tirava um dinheiro maior e recebe uma bolsa que está servindo. Nesse momento, está servindo, deputado Zé Esmeraldo, mas não está contento. A pessoa está se mudando. Cidade como regência foi afetada e está lá abandonada praticamente no Estado do Espírito Santo. Nós precisamos recuperar a economia dessa região, recuperar a economia de toda a bacia ao longo do Rio Doce, desde Baixo Guandu até a Foz em Regência, para que possamos realmente passar uma semana do meio ambiente de cabeça erguida, com qualidade, e realmente com um olho no horizonte, onde nossos filhos vão poder, daqui a um tempo, visitar o Rio Doce, poder pescar no Rio Doce, poder passear ali na bacia do Rio Doce, com qualidade de vida. Hoje nós temos ali uma qualidade da água inapropriada até para banho. O Ibama suspendeu a pesca na Foz do Rio Doce, no mar, porque tem camarão contaminado, a pescadinha está contaminada, e no Rio Doce ainda está permitida a pesca. Nós precisamos olhar com maior clareza para esses dois temas aí, por que no rio está permitido, e por que no mar está proibido. Se no mar está proibido, aonde chega o rio, por que então pescar no Rio Doce? Isso é competência da União, não é competência do Estado do Espírito Santo. Quem tem que estar alerta, porque quem fala sobre pesca, é o Ibama. Então nós precisamos estar aí atentos nesse tema, cobrando as autoridades competentes para que possam emitir o seu laudo de maneira satisfatória. Muito obrigado. Boa tarde a todos.